A gente volta para o nosso shake. Essa receita achei super legal. Você quer trocar de lugar comigo? Vem pra cá. Porque como você que vai fazer... E ela cozinha, gente, vocês não sabem. Não, cozinha super bem. Adoro suas receitinhas. Você faz em casa? Faço. É, você vai pra cozinha. Todo mundo é cobaia. É isso que eu ia falar. É legal isso. A família inteira entra na onda, na brincadeira. E todo mundo segue. Mais ou menos. É, você é mais rígida. Eu sou mais rígida. Eu sou bem rígida também. Aí, quando eu não era casada e morava com os meus pais, eu consegui botar eles na linha. Casei, menina. Eu ainda não consegui. Pois é, eu casei. Não consegui. Ih, desandou tudo. Meu pai até que tá na linha, né, papito? Papito também. Mas dona Deise e minha mãe, vixi, para ele pegar no pé dela. Papai precisa entrar também. Então, tá vendo? A gente precisa ter essa... A mãe já entra, mas o pai é mais difícil. Então, você tá vendo como são as coisas? Eu espero que meu filho entre na linha sempre, porque senão eu vou ficar preocupada. Ah, não, mas os hábitos você inserindo agora é muito mais fácil. É mais fácil, né? Depois, quando já tá acostumado com as besteirinhas, é mais difícil mudar, né? Então, vamos pra cozinha. Quem gostou da ideia do shake, olha o que a gente vai precisar pra esse shake. 200 ml de leite de arroz. Então, você vai usar o leite de arroz. Quem quiser usar o leite desnatado, pode. O leite de soja, pode. O leite de soja, ele é legal pra mulheres de mais idade. Por quê? Ele estimula a produção de hormônio feminino. Então, pros homens, pras mulheres mais novas, que estão no auge da produção de hormônio, ele não é tão interessante. Entendi. Então, seria pra uma mulher que já tá quase entrando na menopausa e precisa dessa reposição. Pode amenizar um pouco esses efeitos também, né? Pode, já tem as isoflavonas também, que ajudam bastante. Tá, então... Mas a substituição, então, seria o leite de arroz ou o leite desnatado? O leite desnatado e, pras mulheres, o leite de soja também seria interessante. Tá, legal. Segundo ingrediente, uma xícara de morango. A gente vai usar o morango. Esse é o morango fresco mesmo. Tá. Se não, você poderia colocar uma bananinha. Ou a banana, ou a manga, ou o blueberry, as berries que a gente falou também, que fica legal, frutas vermelhas. Pode colocar. Ai, que delícia. O de banana pode pôr canela? Pode pôr. Combina, né? Pode, banana pôr canela. Super gostoso. Combina, entendi. Moranguinho. Aí a gente vai usar uma colher de sopa do goji berry, que a gente falou outro dia com a própria Pamela, ela que veio contar pra gente as frutinhas vermelhas aí. Ele vai acrescentar os antioxidantes aqui, que vai ficar um shake super bacana também com antioxidantes. E não precisa adoçar. Não precisa. Uma dica pra quem quer adoçar, a farinha de coco. A farinha de coco. Ela já é docinha, você coloca um pouquinho, ela deixa ele bem docinho, não precisa colocar o adoçante, que às vezes tem industrializado. Então você deixa ele mais natural. Se precisar adoçar, sucralose. Sucralose ou estévia. Sucralose, pra quem tem problema de tireoide, não é tão interessante. Então o estévia. Quem não tem nenhuma restrição, pode consumir um pouquinho de agave também. Eu não sabia que a sucralose podia ter... Ela tem uma molécula de cloro, quando ela é processada, que pode atrapalhar o funcionamento da tireoide. Mas e só pra quem tem problema ou pode desenvolver em algumas pessoas? O excesso também. Por isso que o mais natural é o estévia. Entendi. Nossa, eu tomo muito sucralose. Tem que ficar de olho, bom saber também. Olha que legal, como em cada pauta a gente vai tendo informações a mais de coisas que a gente coloca no nosso dia a dia, né? Que às vezes tem um apelo tão saudável, né? É verdade. E nem sempre é real. É real. Então a quantidade também pode influenciar nesse sentido pra quem já tem uma tendência a desenvolver um problema no tireoide. Perfeito. Próximo ingrediente, a gente vai usar uma colher de sopa de amaranto em flocos. Eu tô fã do amaranto. Eu tô achando o amaranto super legal. Ele é bem parecido com a quinoa, né? Então ele tem proteína aqui também, que é legal, que a gente vai colocar no shake, principalmente porque a gente tá usando leite de arroz, né? Tá, aí tem que acrescentar proteína. Tem que acrescentar uma proteína. Vamos usar também duas castanhas do Pará. Isso. Que delícia. Seriam as proteínas, então. Também, tá? Então além de um pouquinho no amaranto e o resto na castanha. E vamos usar uma colher de sopa de albumina em pó. A albumina é a da clara, né? Da clara do ovo. A albumina é bem legal pra mulher, porque ele ajuda a diminuir a retenção de líquido. Então ela é uma proteína bem legal. Mulheres no final da gestação, que ficam bastante inchadas, mulheres na TPM, a albumina é uma proteína legal. Entendi. Ela aumenta a pressão osmótica dentro do vaso sanguíneo e enxuga a água que tá nos tecidos pra dentro dos vasos pra ser eliminada pelo rim. Ah, que legal. Então é bem legal. Albumina em pó. Nem rola colocar uma clara aqui de ovo, né? Melhor colocar a albumina em pó. Melhor a albumina. Eu pensei nisso agora, porque com certeza alguém iria perguntar, pode colocar clara de ovo? Melhor a albumina. Melhor a albumina. Sobe o som, Galdinho. Melhor a albumina. Oi. Oi, mais um pouquinho. Mas as pessoas podem ir trocando, mas respeitar essa quantidade de ingredientes que você sugeriu, né? Isso, respeitar a quantidade da fibra, da fruta também e do leite. Vou experimentar isso também. Pode colocar gelo, como você falou, que deixa ele mais gostoso. O gelo forma aquela espuminha, sabe? Parece que tem uma quantidade um pouquinho maior. Sei. Quem quer um pouquinho mais. Então, normalmente, 200 ml é o suficiente. Já é o suficiente, porque ele, com os outros ingredientes, ele acaba incorporando. Gente, mas é cheiroso. Olha a cor que bonita. Muito legal. Muito bom. Quem não quiser bater a fibra também, pode adicionar agora. A colher do amaranto, ou da quinoa, ou da farinha de coco, que aí fica uns pedacinhos. Fica um pedacinho. Dá pra adicionar também. Evair, vem cá. Achou que eu tinha esquecido. Todas as receitas da Pamela Evaira experimenta. Hoje eu não esqueci. É um shake. Você acha que vai rolar? Claro. Você acha que o Evaira vai conseguir se ele entrar na dieta do shake? Várias opções, hein? Vamos ver se o shake você gosta, vai. Um pra cada dia. Ele faz a sopa. Ele faz a sopa. Deu sopa, ele traça. Ai, que sacanagem. Ai, vai, meu Deus. Gente, deixa eu explicar. O Galdino põe essa música toda vez que o Evaira entra, que é a música do Shrek. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá bom? É seu. Não é bom? Faz o seguinte, vê se essa dieta rola. Você prestou atenção na pauta? Muito bom. Pode aqui. Parabéns. O tamanho da mão dele é Shrek, né? Obrigada, querida. Galdino, você é demais, Galdino. Adoro. Bom, então, essa foi uma iniciativa muito legal. Do programa, porque eu acho que quando a gente vê, inclusive, em comerciais, produtos de shakes prontos, a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha. Será que é legal? Será que não é legal? Então, assim, quem quiser, de repente, consumir um shake pronto, se ler a composição também pode ajudar, né? Isso, tem shakes que já tem uma composição bem equilibrada já no mercado. Então, é importante escolher, levar para o profissional analisar. Então, a gente também ajuda vocês a escolherem. Ah, eu não tenho tempo para bater todo dia de manhã, preciso de um mais prático. Vamos analisar no mercado qual tem uma composição melhor, como deixar mais enriquecido, como melhorar a próxima refeição depois do shake. E com todas as dicas que você deu, eu acho que vai ficar mais fácil, porque vocês viram, tem todos os ingredientes, segue a base do que a gente ensinou aqui, que vai ser legal. Eu vou fazer a última pergunta, que é da Carol Della Volpi. Carol, um beijo para você. Quem está amamentando, pode tomar o shake, pode colocar a albumina? Ou para quem está amamentando, não é legal? Então, pode. Tem que sempre tomar cuidado, né, para a composição. Mas a albumina, ela é legal, você pode colocar. Mas lembrando, que quando você está amamentando, você precisa de mais calorias. É ver, não é legal fazer a dieta nesse momento. O shake não é só para substituir, o shake também é para complementar. Então, às vezes, quem quer ganhar peso, a gente utiliza o shake para complementar a alimentação. Não substituir a refeição. Não substituir. Então, ficou conhecido como substituto, mas também dá para complementar. Muito legal. Quero agradecer mais uma vez, Pamela Miguel, nutricionista. Sempre que vier o programa, arrasa com receitinhas delicadas. Você volta, né? Linda, como sempre. Só acessar www.doutoraabreviadofernandagranja.com www.doutoraabreviadofernandagranja.com Ou para falar com a Pamela, você pode ligar no 3259-7288. 3259-7288. Dá uma ligadinha, tira as dúvidas. Pamela está sempre atendendo todo mundo, mas às vezes, gente, ela também está atendendo outros pacientes, não dá para dar toda atenção. Então, entra no site, doutora Fernanda Granja. Tem lá como mandar e-mail, tudo bonitinho, que elas são muito queridas, tanto Pamela quanto doutora Fernanda. A gente responde tudo direitinho para vocês. Não, tem maior atenção, eu sei disso. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Adoro. Volta logo. Pode deixar. Ótimo final de semana. Viu? Parabéns. Beijo até. Gente.